Olá, seja bem-vindo. O Conexão Ciências já está no ar. Hoje nós vamos receber o professor Wagner Fontes, da Universidade de Brasília. O Wagner é formado em Medicina pela USP e doutor em Biologia Molecular pela UNB. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite para participar do programa. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o sistema de defesa do corpo humano e sobre como esse sistema, às vezes, pode se virar contra nós mesmos. Não saia daí. O Conexão Ciências já começou. As células de defesa, mais conhecidas como glóbulos brancos, formam um verdadeiro exército de prontidão para defender o corpo humano. Um tipo dessas células, em especial, é o protagonista do sistema imune contra micro-organismos como vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Esse é o tema da pesquisa do professor Wagner Fontes, que está aqui hoje com a gente. Professor, o que são as células de defesa e como elas atuam em nosso organismo? Como você mesma já colocou, as células de defesa são células que participam de vários processos que têm como consequência a proteção do organismo contra agentes invasores, mas também elas participam do processo de recuperação de tecidos lesionados. Por exemplo, um trauma ou mesmo uma lesão pequena, um espinho no dedo. Já dispara esse mecanismo de defesa e aciona essas células. Mas existem vários tipos de células de defesa. Algumas têm uma resposta mais específica, outras inespecífica. Algumas já estão nos tecidos e iniciam o processo de sinalização. Outras estão na circulação e migram para esses tecidos. Existem células que vão englobar agentes invasores, um processo chamado de fagocitose, envolvendo, por exemplo, bactérias ou partículas estranhas que penetrem no organismo, ou então vão remover fragmentos de tecido danificado. No caso do projeto que eu coordeno, nós trabalhamos especificamente com um tipo dessas células, os neutrófilos, que são os mais abundantes na circulação. E quando percebem um estímulo nos tecidos, eles migram rapidamente da circulação para os tecidos. Em que situação essas células de defesa podem virar, vamos dizer assim, grosso modo, né, células de ataque? Certo. Bom, não é bem que elas virem células de ataque. Quando essas células são estimuladas, são ativadas, elas passam a produzir substâncias que degradam outras moléculas, outros seres vivos, no caso de micro-organismos, outros tecidos. Se isso acontece numa região, por exemplo, atingida por uma infecção, na presença de micro-organismos, essas substâncias de ataque, essas células ativadas, vão atacar esses micro-organismos. Se isso acontece num tecido lesado, elas vão degradar os resíduos tecidoais. Mas se isso acontece num tecido sadio, essas substâncias vão causar danos num tecido sadio. Então, é a mesma célula, o mesmo processo de ativação, mas em situações diferentes. Quando você fala lesado, pode ser uma cirurgia, uma pancada? Pode. Pode ser desde um trauma muito simples, um dedo espetado, ou uma cirurgia pequena, de pequeno porte, sem maiores consequências, até um trauma grave, com esmagamento de membros ou alguma coisa assim muito séria. E quais podem ser as consequências disso para o organismo humano? As consequências desse tipo de lesão podem ser não só locais, mas a uma distância. Por exemplo, a gente encontra algumas situações na medicina, em cirurgia de emergência, por exemplo, em que um paciente politraumatizado, ele pode apresentar lesões muito severas em membros inferiores, por exemplo, e depois de algum tempo, ele pode vir a apresentar uma lesão pulmonar, mesmo que ele não tenha um arranhão no tórax. Isso seria uma consequência dessa resposta inflamatória que escapa os mecanismos de controle. O que pode acontecer? Essas células, esses neutrófilos, eles migram para essa região afetada, para essa região do trauma, são ativadas, algumas dessas células podem migrar de volta para a circulação, um mecanismo de migração reversa que foi descrito recentemente na literatura, e essas células ativadas liberam substâncias que sinalizam para outras células e vão amplificando esse sistema de ativação. Na circulação, essas células ativadas vão migrar para outros tecidos, num território que a gente chama de território vascular capilar. São os capilares na extremidade dos vasos. Podendo comprometer outros órgãos. Exatamente. Quando elas migram nesse tecido não afetado pelo trauma, elas vão estar ativadas, liberando essas substâncias, que vão ser enzimas que degradam proteínas, vão ser espécies reativas de oxigênio, algumas delas são radicais livres, e vão causar danos a esses tecidos. Então, essa pesquisa é nova, vamos dizer assim? Não, não é exatamente nova no termo amplo dessa pesquisa. Por quê? Essas lesões consequentes à trauma já são conhecidas e estudadas desde a Segunda Guerra Mundial. A questão é que, desde então, muito se aprendeu a respeito disso, mas ainda não se conhece uma forma de controlar esse padrão de resposta. Então, apesar de todo o progresso da medicina, de todo esse estudo nesses vários anos, o que se faz ainda é correr atrás do prejuízo, quer dizer, é tratar os danos observados. Que já foram causados. Exatamente. E como é que foi conduzida a sua pesquisa na Universidade do Brasil? Então, a minha pesquisa tem alguns focos diferentes, principalmente duas linhas. Numa primeira linha, a gente procura observar quais são os mecanismos de resposta do neutrófilo a diferentes estímulos. Então, são colhidas células de doadores sadios, e, em vítrio, quer dizer, em uma situação experimental... Em tubo de ensaio, né? Em tubo de ensaio. Elas são estimuladas e nós avaliamos quais as mudanças que acontecem no perfil de proteínas dessas células, desses neutrófilos. Já numa outra frente de pesquisa, nós fazemos estudos em vivo, simulando situações de traumas... Em vivo é... Em animais de experimentação. Sim. Então, com simulação de situações de trauma, desde um trauma cirúrgico, simulando uma cirurgia simples, até um trauma grave, como uma situação de isquemia, que é a falta de circulação no tecido, e reperfusão, que é o restabelecimento da circulação. Sim. Nós separamos as células depois dessa situação e avaliamos também a mudança desse perfil de proteínas. Já que as proteínas são responsáveis por várias das ações dos mecanismos funcionais das células, então elas são um bom alvo para estudo. Uhum. E, em vez de avaliar cada proteína e o que acontece com ela, nós avaliamos conjuntos de proteínas, de 2 mil, 3 mil proteínas no total. E quais foram os principais resultados alcançados por essa pesquisa? Então, em relação a esses estudos dos modelos em vivo, quer dizer, dos modelos que simulam as situações de trauma... Nos animais, né? Nos animais, nós descobrimos que alguns conjuntos de proteínas estão alterados de uma maneira um pouco diferente do esperado. Por exemplo, nós já determinamos que proteínas envolvidas no mecanismo de fagocitose, aquele mecanismo em que a célula vai englobar uma partícula ou uma bactéria... Sim. Você explicou no começo. Isso. Elas estão diminuídas. Nós fomos fazer, então, um teste funcional e verificamos que, de fato, o processo de fagocitose é reprimido nas células que passam por um trauma mais severo. Nós encontramos vários grupos de proteínas. Por exemplo, tem proteínas que se comportam mudando o seu perfil progressivamente, do controle para um trauma suave para um trauma mais intenso. Já existem proteínas que são mais sensíveis, digamos assim. Elas mudam bruscamente do controle para um trauma suave e permanecem naquele mesmo padrão, um trauma intenso. Já outras proteínas só são alteradas num trauma mais intenso. Isso dá para a gente algumas pistas de que mecanismos podem estar sendo utilizados pela célula e quais deles podem ser os responsáveis pelo escape a esse mecanismo de regulação. Isso depende de pessoa para pessoa ou é um processo igual, assim? Existe uma variação individual bastante intensa. Essa variação individual a gente aborda um pouquinho mais nos estudos in vitro, que são feitos com células humanas. Nos tubos de ensaio, né? Isso. Porque não faria muito sentido avaliar a variação individual em ratos, que provavelmente seria muito diferente do modelo humano. Existe sim essa variação individual, mas aí nós trabalhamos então com várias pessoas para que a variação detectada como significativa no nosso estudo seja independente da variação individual, que seja comum à população. Qual será o caminho seguido pela pesquisa a partir de agora, após esses resultados iniciais? Então, esses resultados iniciais apontaram pistas sobre quais mecanismos estão sendo alterados. Em função disso, nós precisamos procurar mais detalhes desses mecanismos. Então, por exemplo, se nós achamos quatro proteínas de uma via que é composta por dez proteínas, precisamos verificar se as outras também estão alteradas. Se respondem da mesma maneira. Precisamos também fazer ensaios funcionais para verificar se a função da célula é coerente com os achados moleculares que nós tivemos. E também precisamos verificar se isso é coerente com outros perfis de moléculas. Por exemplo, algumas enzimas, proteínas que catalisam reações, estão alteradas. Será que os produtos dessas reações catalisadas também seguem esse padrão de alteração? Ou será que a quantidade da enzima mudou, mas a atividade da enzima não permite alteração na reação? Então, nós precisamos analisar também os metabólitos, carboidratos, lipídios. Enfim, fazer uma análise de biologia molecular num sentido mais amplo. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor Wagner Fontes, da Universidade de Brasília, sobre o sistema imunológico humano. Professor, sua pesquisa também tratou da relação entre os neutrófilos e os radicais livres. O que são exatamente radicais livres? Radicais livres são moléculas muito reativas com um elétron desemparelhado na última camada. Elas apresentam grande tendência a reagir com outras moléculas em reações de óxido redução. Na verdade, a relação dos neutrófilos com essas moléculas é que os neutrófilos são, de uma forma figurada, máquinas de produzir radicais livres. Eles produzem grandes quantidades dessas moléculas que são muito importantes no processo de combate a micro-organismos, por exemplo. Não são os únicos responsáveis, mas eles auxiliam muito nesse processo. Mas então os radicais livres são positivos? Sim. Para o organismo. Nesse aspecto, sim. No aspecto de combate a micro-organismos liberados por neutrófilos próximos a esses organismos, sim. Mas esses radicais também causam danos ao nosso organismo. Então é aquela situação que eu comentei antes. Nenhuma situação no começo. Podem causar danos a tecidos saudáveis. Um dos mecanismos de dano é a liberação de radicais livres. Como é que os neutrófilos podem ajudar o organismo a combater esses radicais livres, quando eles se tornam problemáticos? Na verdade, não existe um mecanismo em que o neutrófilo possa combater os radicais livres no organismo. Ele libera radicais livres. O neutrófilo tem mecanismos de combater ou de se proteger dos próprios radicais livres. Então, se houver um escape de radicais livres, que normalmente existe durante a produção, o próprio neutrófilo não é agredido por esses radicais, pelo menos em situações normais, porque ele tem mecanismos de defesa, mecanismos antioxidantes de defesa. Mas radicais livres que sejam liberados em outras células por outros mecanismos, por exemplo, não ativam neutrófilos e o neutrófilo não tem como agir nessa situação. E o que despertou a sua atenção para esse tema? Isso tem um pouco a ver com a minha formação. Eu sou médico, fiz residência em cirurgia e sempre tive muito interesse na cirurgia do trauma, cirurgia de emergência. E me intrigava essa situação de indivíduos politraumatizados, com trauma grave, que mesmo depois de muitas horas de cirurgia, um procedimento exaustivo que conseguia reverter o dano causado pelo trauma, mas mesmo assim esses pacientes, depois de dois ou três dias, entravam no processo de resposta inflamatória sistêmica, que apesar dos melhores cuidados de terapia intensiva, ainda assim não conseguiam ter uma evolução favorável. E sempre ficava na minha mente a questão, deve existir uma forma de contornar esse processo. Um porquê, né? Um porquê e um jeito de se controlar isso. Aí você resolveu fazer doutorado em biologia molecular. Aí que eu queria entender melhor. Qual é exatamente a relação entre a biologia molecular e a medicina? Você disse que foi cirurgião. Isso. E agora eu trabalho com bioquímica, mais especificamente com proteínas, um dos aspectos da biologia molecular. Aliás, só um parênteses, essa questão de biologia molecular, frequentemente é um termo associado à biologia do gene, à genômica, ácidos nucleicos. Mas o termo em si é mais amplo, né? É a biologia associada a moléculas, a biomoléculas em geral. Então, proteínas, lipídios, carboidratos também são biomoléculas e também são englobadas pela biologia molecular no sentido amplo. Claro, a genômica teve um avanço muito grande e ocupou um papel de destaque nesse cenário da biologia molecular. Daí essa associação intuitiva. Falando em genômica, a gente sabe que na genômica a bioinformática tem um papel muito forte, né? E como é que foi a evolução da chamada bioinformática nos últimos anos? Bioinformática tem se tornado um campo essencial na pesquisa associada à biologia molecular. Tanto genômica, quanto proteômica, quanto das várias biomoléculas. Porque vem sendo gerados dados em grande quantidade e numa velocidade muito maior do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, demorava-se meses, até anos, para se obter a sequência de uma proteína. Atualmente, nós identificamos proteínas com base na sequência, aos milhares, num experimento de poucos dias. Então, essa quantidade impressionante de dados gerada requer um sistema de análise mais eficaz. Não é possível se analisar a estrutura de cada proteína por anos. Então, a gente precisa de ferramentas de informática que permitam essa análise com mais agilidade, mantendo a confiabilidade e aliando isso à estatística. Então, nós temos ferramentas de análise de imagens para a análise dos estudos em nível celular, ferramentas de análise estatística, ferramentas de pesquisas em bancos de dados, de determinação de estrutura, de predição de estrutura e função. Então, são vários exemplos. Essa parte é muito interessante da predição. Sim. Vocês usam isso também nessa pesquisa? Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, predição de localização celular com base na sequência da proteína. Também temos alguns mecanismos de predição de função, com base em similaridade de sequência, que nos permitem classificar proteínas em grupos. Então, por exemplo, dessas centenas de proteínas que nós identificamos que estão diferentes entre um animal de controle e um animal submetido a uma cirurgia, nós agrupamos em quais delas participam de algumas vias de sinalização ou de vias metabólicas com base nesses programas da bioinformática. E quais são as principais ferramentas utilizadas pela bioinformática hoje? Nesse sentido que eu comentei, ferramentas de predição, ferramentas de busca em banco de dados. Tem uma importância muito grande as ferramentas de análise estatística, porque como nós trabalhamos com um volume muito grande de dados, esse erro pode ser muito amplificado. Ou dados encontrados por acaso poderiam ser tomados como regra geral, como base, né? Como base. Então, a gente precisa avaliar com cuidado a estatística para que sejam validados esses dados, essas informações obtidas. E todo esse trabalho é feito na UNB ou tem parceiros? A gente tem parceiros. Esse trabalho, por exemplo, ele é feito uma parte em parceria com o pessoal da USP, que desenvolveu o procedimento de isquemia e reperfusão nos animais, e uma parte em parceria com o pessoal da Universidade do Sul da Dinamarca, que também trabalha com proteômica e, inclusive, desenvolve ferramentas de bioinformática. Como é que está, vamos dizer assim, esse campo da pesquisa no Brasil em relação ao restante do mundo? A gente está bem, está avançado? A gente tem alguns centros bons, tem alguns núcleos que desenvolvem pesquisa bem avançada, mas o Brasil precisa tomar um certo cuidado com o investimento em pesquisa. Me preocupa, por exemplo, essa questão do investimento em ciência durante esse período de crise econômica. Eu comento às vezes com os meus colegas, se o orçamento da casa diminui, você vai fazer o quê? Você vai deixar de ir ao restaurante ou você vai tirar os filhos da escola? Exatamente. Quer dizer, investir em ciência não é luxo. Claro, não é uma necessidade. É uma necessidade, é um investimento no futuro, é toda uma geração que precisa estar inserida no contexto de ciência num patamar comparável ao patamar mundial. É, o que muda basicamente no Brasil em relação ao restante do mundo é isso, né? É essa parte de investimento em ciência. Porque assim, potencial temos. Potencial temos, expertise temos. Pesquisadores de nível temos, agora eles precisam ter campo para pesquisar. Muita gente nova saindo de cursos de mestrado, de doutorado. Porque não tem bolsa, né? Porque não tem... Bolsa até que é mantido. Mas quando eles terminam esse curso, o campo para eles é muito restrito. E não tem emprego. Iniciativa privada investe muito pouco em pesquisa no país. E os órgãos públicos de pesquisa são limitados a universidades públicas, algumas instituições de pesquisa, como é o caso da Embrapa. Como é a Embrapa. Mas são poucos. Então, para que essas pessoas consigam desenvolver o seu potencial na pesquisa, depois de terminar um doutorado ou um pós-doutorado, é preciso que esse campo tenha expansão. Quais as perspectivas de futuro para a bioinformática no Brasil e no mundo? Eu vou pedir licença para ampliar um pouquinho a sua questão. Não apenas da bioinformática, mas da biologia molecular, naquele sentido mais amplo que eu coloquei. Eu acho que a perspectiva é muito boa. Tanto em termos de Brasil, principalmente em termos de mundo. Porque atualmente a gente está vendo uma integração muito maior entre a pesquisa básica, pesquisa aplicada, na área médica e esse campo molecular. É o que vem sendo chamado de medicina translacional. E como grande parte das doenças, grande parte, não sei, mas várias doenças, tem uma base molecular, Parkinson, Alzheimer, câncer. As degenerativas. As degenerativas, quase todas. Quase todas. Hipertensão, doenças metabólicas, doenças autoimunes, como lupus. É esse estudo das características moleculares. Caminhando junto com a pesquisa aplicada na área médica, tem grande chance de conseguir progressos significativos, possivelmente até cura para algumas dessas doenças, no futuro. No futuro até próximo, né? Provavelmente sim. Diria em poucas décadas. Agora, isso depende de investimento contínuo, depende de progresso nessa pesquisa. O aspecto específico da bioinformática, você tinha mencionado, tem um porém que, às vezes, é um pouquinho limitante. É uma área que demanda expertise em duas áreas distintas. Ciências biológicas e ciências da computação. E são poucas as pessoas que têm o interesse por ambas as áreas. Frequentemente, o pessoal da computação, até os que desenvolvem muito bem a sua área, ou desconhecem, ou mais frequentemente, não têm muito interesse pelos problemas da área biológica. E o contrário também, o pessoal da área biológica não tem muito interesse, ou não tem muita familiaridade com a questão de desenvolvimento da informática. Agora, com essa geração que já nasce com mais... Com uma influência digital muito grande, é provável que nós tenhamos cada vez mais facilidade para ter pesquisadores de destaque nessa área. Professor, muito obrigada. Sua entrevista foi muito boa, mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço pela oportunidade de participar do programa. É sempre muito bom falar de ciência. E a Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma